Cara, eu tenho uma impressão, que eu não sei se vocês dividem comigo, mas eu tenho essa impressão muito forte, que o torcedor do Atlético não tinha noção do que é Vitor Roque. Quando Vitor Roque chegou no clube, era um garoto que tinha muito potencial vindo do Cruzeiro, um garoto que prometia bastante, algumas comparações com o Ronaldo Fenômeno. E eu acho que a cada dia a gente entende a capacidade do Vitor Roque de fazer a diferença. E eu acho que a gente não sabe qual é o teto. E eu acho que esse que é o grande charme da parada. E eu acho que esse que é o grande fator que deveria fazer o Vitor Roque ficar pelo menos até o final da temporada. Eu sei que existe a expectativa dele sair no meio do ano, valendo uma fortuna, mas cara, parece que cada vez mais eu descubro alguma coisa foda do Vitor Roque. Porque o último vídeo que eu fiz do Vitor Roque, se eu não me engano, foi falando como ele carimbou os principais clubes do futebol brasileiro, fazendo gol em Palmeiras, fazendo gol em Atlético Mineiro, fazendo gol em Flamengo. Agora marca contra o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Botafogo, né? Então, assim, existe toda uma questão ali, cara, de, pô, um garoto que faz gol contra times grandes, um garoto que faz gol contra adversários relevantes, não é qualquer um que sai marcando gol contra os principais clubes do futebol brasileiro. O próprio Hendrick marca seus golzinhos contra Cuiabá, contra Atlético Reserva, enfim, é diferente, sabe? E o Vitor Roque, ele aumentou o nível dos adversários que ele vem marcando gols e gols importantes. E agora, velho, o Vitor Roque, ele pegou um atacante de Liga dos Campeões, mas enfrentou diretamente ali um atacante de Liga dos Campeões. Eu lembro que quando eu trabalhava no esporte interativo, o Tiquinho Soares era um dos destaques do Porto. A gente fazia até matéria especial falando do Tiquinho Soares. Tiquinho Soares vem numa temporada espetacular, espetacular. E o Tiquinho Soares, no primeiro tempo, faz nada mais e nada menos do que um gol e uma assistência. Então, assim, parecia o quê? Que era um confronto direto entre Tiquinho e Vitor Roque? Quem ia se sobressair? O Tiquinho? Pô, belo gol do Tiquinho, inclusive. Boa batida na bola, outra boa assistência. Cara, aí chega o segundo tempo, né? Aí chega o segundo tempo. Vai lá, gol do Vitor Roque. Primeiro gol. Aí já tem uma participação em gol. Já equilibrou ali com o Tiquinho. Aí, pô, 16 minutos, assistência do Vitor Roque. Já tá 2x2 ali de participação em gol. Aí chega lá no final, sofre a falta pra gol. Então, assim, é... Mais uma vez, o Vitor Roque, ele mostra algo muito importante. Que é essa capacidade de marcar gols contra adversários relevantes. Mas não só isso. É repertório. O Vitor Roque, ele tem um repertório muito forte. Eu fico muito feliz de saber que o Vitor Roque, ele não tá se limitando a ser um excelente finalizador. Que ele é. A bola sobra pra ele, ele vai lá e faz o gol. Acabou perdendo um gol ontem que a gente nem consegue explicar muito. Mas, enfim, tem muito crédito, dá pra passar a mão na cabeça, né? Aí, beleza. É um cara que tem esse repertório. Fundamental pra um atacante você ter repertório hoje no futebol mundial. Porque a gente tá falando de um atacante que não vai se limitar ao futebol brasileiro. Eu tenho certeza disso. E eu acho que todo mundo que tá assistindo esse vídeo também tem certeza. Aí você para pra pensar nos principais atacantes jovens hoje do futebol mundial como um todo. Até o Haaland, que é um fenômeno e, pô, acho que tá à frente do Vitor Roque. Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. É um cara que cada vez mais é cobrado pra não ser só um finalizador. Pra ser um cara com boa capacidade de passe. Pra ser um cara que participa mais do jogo. Hoje o jogo de futebol, ele exige que os seus 11 jogadores participem de fase defensiva, fase de construção e fase de ataque. E eu acho que é isso que o Vitor Roque, ele se sobressai muito novo. E eu acho que é isso que o Vitor Roque, ele entrega muito novo. O Vitor Roque, ele vive o jogo. O Vitor Roque, ele traz o jogo pra ele. O jogo, ele tá acontecendo. Não necessariamente o jogo vai estar ali ao seu dispor. Mas pro Vitor Roque, isso não é uma questão. O Vitor Roque luta por cada bola. O Vitor Roque disputa com cada zagueiro. Incomoda a vida de cada zagueiro. A gente pegou uma zaga. Que, cara, é uma das zagas mais conceituadas na temporada do futebol brasileiro. E a gente foi lá e viu o Vitor Roque botando o Adrielson no bolso. E incomodando a vida do Cuesta também. Sabe? Me lembra muito quando, por exemplo, o Vitor Roque pegou o Palmeiras numa semifinal de Libertadores. Que Murilo e Gustavo Gomes também é uma dupla de zaga que é extremamente elogiada. E o Vitor Roque gera a expulsão do Murilo. Dá uma assistência. Dá uma pré-assistência. Então, assim, hoje não tem contexto no futebol. Semifinal de Libertadores, jogo de campeonato estadual, jogo de brasileiro. Tanto que a gente viu o Vitor Roque sendo um jogador que marcou gol em todas as competições. Ah, mata, mata. Toma gol do Vitor Roque. Ah, pontos corridos. Toma gol do Vitor Roque. Então, assim, não existe contexto hoje que a gente olha e a gente fala. Cara, esse garoto ele não renda. Ou esse garoto ele não contribui. Por isso que eu acho que existe até uma certa pressa. Não sei se do Barcelona ou de qualquer outro clube. Mas pra ter esse moleque o mais rápido possível. Pra garantir esse moleque o mais rápido possível. Porque o fato desse teto do Vitor Roque ser algo que a gente ainda não tem noção do que pode ser. Impressiona demais. Aí eu fico pensando. O que que era o Lewandowski com 18? O que que era o Benzema com 18? O que que era o Soares com 18? Nenhum tinha a relevância e a influência que o Vitor Roque ele tem hoje. Óbvio, a gente não tem nenhuma garantia que esse garoto ele vai chegar nesse nível de competitividade. A gente não tem nenhuma garantia que esse garoto vai chegar nesse nível de atleta. Mas a expectativa é que ele seja muito bom. Muito bom ele já é. Mas que ele seja muito bom a nível mundial. Mas pensando no universo atlético, é um cara que... Assim, a gente tem numa sequência aí Bragantino, Atlético Mineiro, Grêmio e Botafogo, se eu não me engano. É um cara que a gente tem que ver em campo, velho. É um cara que a gente tem que ver em campo. O Atlético, óbvio, precisa entender ali fisicamente qual é a capacidade do Vitor Roque de nos ajudar. Não tô falando pra estourar o garoto. Mas é um cara que quanto mais ele tiver em campo, eu acho que até pra ele, ele vai descobrindo novos caminhos. Eu acho que toda vez que o Vitor Roque entra em campo, é uma nova descoberta. É uma nova barreira rompida, sabe? E por isso que eu acho que o Atlético e o Vitor Roque, eles têm tudo a ver. São personagens rebeldes, são personagens que, cara, eles não se contentam, eles não entram numa zona de conforto, eles não se acomodam. Desde que o Vitor Roque, ele chegou no Atlético, ele só melhora. Ele só é um atacante mais completo. Fisicamente, com mais capacidade de disputa, fisicamente com mais capacidade de pressão, de participar do jogo. Pô, o Vitor Roque, ontem na reta final do jogo, tava recompondo ali, ajudando a fechar espaço. É um cara que, tecnicamente, também se sobressai. E é um cara que é mais influente em mais fases do jogo. Não é à toa que na temporada, eu vou ver os números, cara. São 14 gols, somando Atlético e Seleção. Então, com certeza são 14 gols. Ó, deixa eu ver aqui. Eu tô curioso em relação à assistência. Já deveria ter trazido esse número aqui pra vocês. Na temporada, pelo Atlético, são 8 gols. Pela Seleção, são 6. Então, assim, é um cara que também tem influência na Seleção Brasileira, sabe? E se você pensar a assistência, pelo menos pelo Atlético, já são 4 assistências e 1 assistência pela Seleção. Então, no total, são 19 participações em gols na temporada. E repito, não se limitando a ser apenas um finalizador. O Vitor Roque, eu acho que ele já passou à frente de, basicamente, todos os atacantes no futebol brasileiro. Talvez o Cano possa estar na frente do Vitor Roque, mas, com certeza, o Vitor Roque é a top 3 atacante do futebol brasileiro. Repito. Enfrentou o Gabigol. O Gabigol foi lá e fez gol. O Vitor Roque foi lá e fez gol. E participou do outro gol também, contra o Flamengo. Enfrentou o Tiquinho. Participa de mais gols que o Tiquinho. Então, assim, é muito legal. Muito legal. Acompanha o crescimento, acompanha a evolução. E ficar com esse sentimento de, a gente não sabe onde pode chegar. É um monstro que a gente não faz ideia o nível que ele pode alcançar. É muito alto. Muito alto mesmo.